Oi, amores! Tudo bem com vocês? Gente, o mundo estava aclamando por esse vídeo, né? Aham, sim! Mentira, só uma pessoa pediu e eu achei super interessante e eu resolvi trazer pra vocês. Eu percebi que vocês adoraram a batalha de bases e hoje eu vim trazer a batalha de bases de blogueiras de novo, que é Mademaria vs Boca Rosa Beauty. Sim, gente, teremos batalhas de bases aqui pra vocês, né? E vamos ver como que vai ser lado a lado aqui de cada base. Hoje é domingo, é um dia que como hoje a gente sai com a panqueca, a gente vai na pracinha e tudo mais. Então a gente vai conseguir ver bem a batalha de bases aqui pra vocês. Bom, já fiz todo o meu skincare, como vocês já sabem, e aí eu vou usar a base da Mademaria aqui do lado esquerdo. Vamos ver como que vai ser. A cor da minha base da Mademaria é bege médium. Eu confesso que eu curto bastante essa base, eu acho ela bem gostosinha, não me incomoda. Na verdade eu acho até as propostas das bases iguais, por isso que eu achei super interessante esse pedido de uma seguidora. Ó, apliquei aqui desse lado. A minha cor aqui, ó, só pra vocês constatarem, é a bege médium. E vou espalhar com a esponjinha que nem eu sempre faço, dando batidinhas. Já tem resenha aqui, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês dessa base. Ó, ela tem uma cobertura alta e diferente das outras bases que eu testei nos últimos vídeos, essa é uma base que eu sinto ela no rosto, sabe? Ela não é uma base leve, é uma base que você sente que ela que você tá de base no rosto. Mas como vocês podem ver, essa aqui é a base da Mademaria, na cor bege médium. Ela tem uma cobertura excelente. Eu gosto dessa base, sabe? Ela tem uma cobertura boa, ela é do meu tom. Eu acho que foi das bases, as últimas que eu vi, que foi uma base que eu não precisei misturar. Que é uma base que realmente é a cor da minha pele, que eu não preciso misturar. E aí do outro lado, vou usar a cor 5 Adriana, de Boca Rosa Beauty, vou usar a esponjinha da Nina, só pra não misturar. Eu acho que essa base aqui da Boca Rosa é mais reboco do que a base da Mademaria. Eu acho. Eu já comparei aqui também, vou deixar aqui nos cards, a nova fórmula dessa base com a antiga. Eu sei que é um tipo de conteúdo que vocês gostam. Ó, eu tô achando elas a mesma cor, ó. Né? Tá bem similar a cor. Eu acho que a da Bia, ela é mais reboco do que a da Mademaria. Ó, e aqui, olhando, vou dar um zoom pra vocês entenderem. A da Mademaria, ela é mais cremosa. A da Bia parece que é mais mate, ó. E eu tô com hidratante, com protetor tudo por baixo, tá? Aqui, ó, tá vendo como ela brilha mais do que essa? A da Boca Rosa parece ser mais mate. E eu tô vendo aqui que aparece que a da Mademaria tem um tom um pouquinho mais quente. Tá vendo? Que é o que eu acho que eu senti quando eu usei a da Bia, que eu achei que ela não era da minha cor. A da Bia, gente, o ideal, eu não sou nem a 6, nem a 5, nem a 4. É misturar um pouquinho da 6 com a 5, entendeu? Só que, véi, é muito caro. Eu não sou, tipo, eu não quero ficar mais misturando produto. Eu acho que hoje em dia as marcas, elas têm que achar a cor, né? É muito ruim ficar misturando, então eu uso assim mesmo, sabe? Depois eu conserto com meus contornos, que aí fica tudo perfeito. Ó, então aqui esse lado eu estou com a base da Mademaria. Aqui como... Ó, tem que passar um pouquinho aqui que já percebi que não passei. Minha cara vai fazer isso. Vou fazer mais uma camada. Como vocês podem reparar, ó, ela oxida pouco. Tá vendo? Vou passar mais uma camada aqui nas minhas sardas. Ela não é uma base que fica muito diferente a cor, não. Me contaram que essa base, ela foi mudada a fórmula por conta das reclamações. Então eu não sei se é real, se não é. É, vocês sabem? Comenta aqui embaixo, me conta esse babado aí. Porque eu não testei a base na época que ela foi lançada. Por conta disso, todo mundo estava reclamando. Eu falei, eu não vou gastar meus dinheiros com isso. Aí com o tempo que eu passando, eu vi o Gilson. Aí eu falei, hum, talvez seja a hora de eu investir. Ó, não secou ainda. E aí eu vou passar mais um pouquinho também da base da Bia. Não tem necessidade da base da Bia. Eu sinto que... Ó, como ela matifica mais rápido. Ela seca um pouco mais rápido. Eu sinto que essa base, ela tem mais reboco do que a da Mari Maria. Eu acho que ela é mais pigmentada, assim, mais forte. Óbvio que o da Bia, a gente controla a quantidade, né? Eu acho que o único defeito da base da Mari Maria é a embalagem. Porque a gente quer ficar pôr no produto e tem que ficar socando o colocador, né? Eu acho meio chato. Eu acho que é o único defeito pra mim. Bom, colocado aqui, meio a meio. Não sei se eu consegui introduzir bem elas. Eu acho que levemente... Dá pra ver aqui, ó. A base da Bia tá um pouquinho mais clara do que a da Mari Maria. Levemente. Eu vou fazer todo o meu processo de pele aqui com vocês, pra vocês verem. Mas eu sei que é uma base que elas são um pouquinho mais náxidas do que as outras. Tá? Eu vou ver se eu consigo fazer aqui. Essa parte aqui de baixo, eu não vou selar, né? Essa partezinha aqui. Vamos fazer no resto. E aí, a gente vai vendo qual que é a batalha delas aqui. Eu olhando aqui, tá? No meu espelho. Eu acho a da Mari Maria que ficou um pouquinho mais bonita na minha pele. Porque eu acho mais bonito esse glow do que 100% mate. Tá vendo como a da Bia tá bem mais mate? Eu olhando aqui, tá? O que vocês acham daí? Pra quem curte a pele um pouquinho mais... Aqui a da Bia tá um pouco mais aveludada, parece, ó. Tá vendo? Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando. Eu, ao meu ver aqui no meu espelho, não sei. Eu acho que a da Mari tá um pouquinho mais bonita. Só que tem um porém. Eu tô vendo aqui, ui. A da Mari parece que adiciona uma textura pra pele esquisita. Deixa eu desligar essas luzes pra vocês focarem em mim. Vocês estão vendo que tem uma textura esquisita aqui? Não sei. E a da Bia ficou um pouquinho mais aveludada. Não sei se é meu olhar, assim, mais crítico. Porque a gente tava comparando, né? Vamos ver... Não sei. Não sei. Tem que reparar mesmo cada detalhe pra comparar as duas. Ó, óbvio como elas são mais rebocas. Ó como já começa a marcar aqui, ó. Meu bigode. As duas, ó. As duas já começa a marcar aqui, ó. Tá vendo? Coisas que bases mais finas não fazem. Então, vou fazer a minha pele aqui terminar aqui. Esse estilo que eu gosto. E aí a gente já veio aqui fazer o teste de papel higiênico e tal. Mas assim, as duas ainda não secaram. Como eu fiz mais uma camada, as duas ainda não secaram. Então, vamos finalizar aqui a pele. E a gente já volta aqui pra comparar. Comparar. Bom, gente, vou usar de blush a paletinha da Mari Maria, que é a Hit Bliss, e o blush é o iluminador Lira. Tô adorando usar, fica super lindo. Na verdade, eu não uso só ele, eu dou uma misturada com o da Mari Saad, pra poder ficar rosinha com brilho, sabe? Hoje eu tô... não tô me entendendo com as luzes. Ó, o First Love, e aí eu venho aplicando por cima, assim, ó, fica bem forte, pra dar tudo certo. Aí hoje eu tô afim de passar um make bem básico, e vou usar o iluminador mais potente que eu tenho aqui, que é o da Prilessa. Vou pegar esse aqui, ó. Eu acho que é o iluminador mais forte que eu tenho aqui, ó como ele fica no pincel. Hoje, gente, tô afim de fazer uma coisa que eu não faço nunca na make, que é passar, tipo, um marronzão, assim, um brilhinho, e tentar usar só máscara. Vamos ver se eu consigo? Vou pegar aqui a paletinha de contorno da... eu não sei se eu vou conseguir, eu já tô afim de colar um cílio. Não consegue, né? Ai, gente, cílios fochiços é tudo pra mim. Vou pegar aqui a paletinha de contorno da Fenty, e vou passar com o dedo. Eu queria muito conseguir, sabe? Tenho muita mania de aplicar máscara, porque eu gosto de cílios grandes, e não gosto de ficar me perdendo tempo passando máscara, sabe? Por isso que eu uso mais. Vou aplicar com o pincel, porque tá difícil aqui. Ó que lindo. Esse contorno como sombra fica muito lindo. Vou passar o pó antes que não faça nada de baking. Vou usar o pó da área dos olhos da Bruna Marielos, que eu derrubei inteiro em mim agora, nesse momento. Tiro o excesso aqui, ó, do corretivo. E taca pó. Eu passo em cima do nariz pra poder amenizar o contorno. E aí, vou voltar com o contorno no olho. Pronto. Feito isso, bem assim, que não quer nada, vou pegar a paletinha de novo da Pri, e vou pegar esse iluminador aqui, barra sombra. Eu acho muito forte pra usar como iluminador, porque ele é tipo um glitter, ó, tá vendo? Aí eu vou aplicar. Imagina usar isso aqui como iluminador, gente. É assim, eu acho muito, né? Eu já usei aqui pra poder testar a primeira vez que eu recebi, mas depois eu constatei que assim, eu achei muito. Gente, também que assim é bem podre de chique, eu acho. Quando a pessoa, tipo, meio que não faz nada e tá linda. É isso que eu queria. Sabe quem eu tô me inspirando pra poder pensar assim? Não sei. Marissa Arte, que ela usa um Curvex e passa 200 camadas de máscara e fica maravilhosa. Por que eu não posso fazer o mesmo? Eu consigo. Pronto. Era isso que eu imaginei de sombra. Eu vou tirar o excesso. Olha como fica, ó. Muito brilhosa. E aí eu vou ver se eu consigo fazer o lance, ó. Vou pegar a máscara, ó. Curvex. Eu não tenho nada de cílio, gente. Tô tentando ser uma pessoa menos exagerada na maquiagem, mas não tô conseguindo. Olha, eu vou até abrir uma máscara nova que eu tenho aqui. Deixa eu ver se não é a prova d'água. Se não, ó. Esse aqui é a prova d'água, eu ganhei duas. Esse aqui eu vou levar pra praia, pra, né? Que eu não sou besta. E esse aqui é normal, ó. De falsos lashes. Nossa, eu amava essa máscara. Quando eu era mais nova, eu só usava máscara, né? E eu passava muita com a máscara. Olha a embalagem que linda. E eu vou usar, vamos ver. Geralmente eu nunca gosto da máscara quando eu abro, né? Não sei nem por que eu tô fazendo isso. Até que eu consegui usar o Curvex, véi. Desistir dessa máscara. Vou usar uma máscara que preste. Isso aqui não que eu não preste, né? Mas é que tá muito nova. Vou pegar a máscara da Playboy, que é a máscara que eu tô usando bastante agora. E aí vou me empenhar, né? Vou passar todas as máscaras que eu tenho aqui. Essa aqui é da Miss Rosé. E aí ela deixa o cílio um pouquinho mais assim. Que eu acho que eu gosto mais. Que é tipo separadinho, sabe? Gente, tô exatamente sete dias passando máscara. Mas eu vou continuar. Sete horas depois, o que vocês acharam? Até que tô bonitinha, né, gente? Ficou fofinha. Gostei. Estou sem cílios postiços. Eu acho que é a primeira vez aqui no canal. Não lembro se já... Vou tirar o excesso do pó aqui. Tirei o excesso do pó. Depois que eu já fiz tudo isso, a base tá tipo... Mesma cor praticamente as duas. Porque eu acho, né, gente? Que as bases, elas já tem um lance de se adaptar ao tom de pele da pessoa. Então, eu acho que as duas dê uma adaptada aqui ao meu tom de pele. Eu vou passar aqui na sobrancelha. Que na sobrancelha, Matal? Tô doida. Vou passar esse iluminadorzinho aqui no cantinho interno. Esse iluminador aqui é da Colourpop. E agora vou retocar aqui a sobrancelha. Não tem mais micro no final da sobrancelha. Agora o começo, que é bom. A micro tá assim, fortíssima. Vou usar a bruma da Mari Saad. Fiquei bastante. E aí eu vou passar a máscara aqui embaixo. Apesar de eu achar que ainda não tá suficiente. Já tá parecendo pata de aranha, meus filhos. E eu não paro de tacar a máscara. E aí, vou fazer o que eu tô meio viciadinha no momento. Que é passar contorno. Eu contorno com um lápis de boca. E venho com um gloss por cima. Esse aqui é o Spice da MAC. E aí eu vou usar... Deixa eu só passar um pouquinho aqui no meio. Aí eu venho com o BT Gloss Denise. E aí, gente, vou dar uma retocadinha no iluminador. Apesar de vocês tão vendo que não precisa, né? Mas farei. Vou pegar um pouquinho dele aqui. Bem pouquinho. E eu vou retocar. Mais aqui no... Nessa parte. E vou passar também no nariz, né? Que a gente não aplicou. Vou meio que glow, né, bebê? Bom, agora eu vou pegar ali a... O papel pra gente ver. Mas olha como tá bonita a pele agora. Eu compreço que eu achei... Eu tô achando as duas bem parecidas. Óbvio que depois de tudo que eu fiz também, né, gente? Elas têm os dois lados também parecidos. Senti a necessidade de dar uma retocadinha no blush. Mate. Ó. Esse aqui é o First Love. Ó, é muito legal porque ele pega a cor do First Love e fica o brilho da Mari Maria debaixo. Bom, eu vou pegar ali o papel pra gente testar a transferência. Mas eu amei, gente. Olha que linda que tá a pele, que linda que tá a make. Gostaram de Nath sem cílios? Comentem aqui embaixo. Agora eu vou lá pegar o papel. Pera aí. Cheguei aqui com o papel. Vamos ver. Esse aqui é o lado da boca rosa. Ó. Zero transferência. Testa. Transfira um pouquinho. Agora vamos pro lado da Mari Maria. Agora que eu, tipo, já selei tudo, eu acho que os dois lados estão bem parecidos. Sabe? Ó. Transferiu até o mesmo tanto. Comentem se vocês estão vendo a diferença dos dois lados. Eu tô achando os dois bem parecidos. Apesar que na hora da preparação, eu achei que a da boca rosa eu precisei de menos produto. Entendeu? Tipo, parece... É porque como eu falei, eu acho que é a embalagem que, tipo, dificulta um pouco. Porque eu senti que foi mais difícil cobrir mais com o da Mari Maria do que o da boca rosa. Porque eu acho que é por causa da quantidade mesmo que eu consigo ficar aplicando por causa da embalagem, sabe? Que é meio um saco aquela embalagem. E é isso, gente. Eu vou viver meu dia. E aí depois eu volto aqui e mostro pra vocês se tem alguma diferença. Se algum lado tá derretendo, se o outro não. Tá bom? Então eu já volto. Gente, eu vim com muito peso na consciência. Vou falar que eu esqueci de mostrar o resultado das bases pra vocês. Eu, hein? Eu lavei o rosto. Vocês me perdoam, gente. Eu esqueci. Mas eu vim aqui finalizar e contar, né? Como que eu vi a base antes de tirar. Enfim, eu fiquei mais ou menos umas 5 horas com as bases. E as duas ficaram exatamente iguais. Eu usei máscara, usei tudo, tirei o batom que eu tava. E as duas permaneceram iguais. Tá? As duas duraram bastante. Ficaram bem bonitinhas na pele. Que nem as minhas resenhas mesmo. Então, o meu ver... Eu tô de pijama já. E o meu ver aqui pra vocês. Eu acho que a base da boca rosa fica um pouco mais bonita na minha pele. Porque fica aquele vício que eu comentei pra vocês. Mas no final, no bruto mesmo, no dia a dia. Eu achei que as duas se comportaram da mesma maneira. A única coisa que eu tenho a dizer é que hoje não tá tão calor em São Paulo. Pelo contrário, tá um dia mais frio. E então eu não suei nem nada. Mas as duas se comportaram da mesma maneira. As duas ficaram matizinhas e bonitinhas. E duraram bastante na minha pele. A única coisa que eu tenho é que eu acho que a base da boca rosa fica um pouco mais bonita. No vício final, assim. Fica um pouquinho mais aveludada. É isso. Mas eu gosto do brilho da base da Mari Maria. Ai gente, olha, é difícil. A batalha de bases é muito difícil. Mas eu acho que quem ganhou nessa, por conta de tudo da embalagem, também da facilidade de aplicar o produto, é a boca rosa. Mas eu gosto das duas bases. Então vocês vão ver usando as duas sempre. Tá bom? Eu peço desculpas. Sério. Eu esqueci completamente quando o febreiro eu tava lá tirando minha maquiagem. Muito cabeçuda. Mas se você gostou desse vídeo e quer mais batalhas aqui, comentem qual base vocês querem batalha, tá? Que eu vou trazer pra vocês. E é isso, gente. Um beijo. Fique com Deus e até os próximos vídeos. Tchau.